Você é um bom amigo, Cede. Obrigado por fazer isso. Ah, por favor. É um prazer ajudar. Eu não pegava a estrada desde que levia a Twisting ao Coachella. Twisting? É, a garota que eu tava saindo. Você chamava ela de Trisket. Ah, é verdade. Coachella? É, o festival de rock. Ah. Você curtiu? Ah, a música, sim. As pessoas achando que eu era avô da Twisting, já nem tanto. Humilhação não te incomoda, não é? Eu sou um ator. Onde estamos? Ah, olha só quem decidiu voltar pro mundo dos vivos. Estava perto de Anna Hine. Ai, minha garganta dói. Por que enfiar um tubo nela pra limpar o seu estômago das drogas que quase te mataram? Tá, tá. Ah, bom. Pelo menos eu não tô ficando doente. Ouvi coisas boas sobre essa reabilitação, filha. Só os melhores acampamentos de viciados pra minha garotinha. Não seja maldoso, pai. É, pai. Não seja maldoso. Como chamava aquele lugar que você foi perto de Yosemite? Respostas na floresta. Isso. Respostas na floresta. Você é viciada em analgésicos e sua mãe com medo de você pegar a doença do carrapato. Sabe com o que a juventude devia se preocupar? Doença do Bola Gato. Nada. Beleza. Eu odiava aquele lugar. Eles faziam a gente acampar e caminhar. Pra construir aquela, sei lá, como chamava aquela tenda. Yosemite. E quantas reabilitações esteve? Eu não sei. Sete. Eu tenho uns buretos pra comprovar. Não seja maldoso, pai. Valeu. Yort. Palavra engraçada. Yort so good. Come on, baby. Make the yort so good. Bom, eu tô me divertindo. 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 Bom, eu tô me divertindo.